Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Música Gente, Murilo Sergueira Corre a gente também, Murilo Sergueira Baliza, Vitória Lima Balizador, Gerald Tyler Elmore, Gilson Vieira Coreógrafo, Denilson Cruz Instrutor de linha de frente Denilson Cruz e Walter Souza Instrutor de percussão, Murilo Sergueira A Pofarra contém 27 alunos da linha de frente 36 da banda, um total de 63 alunos Títulos recentes, primeiro lugar na etapa do campeonato de bandas e panfarras Na cidade de Parafuso, Camassari Bahia Pela Liquibamba Agradecimentos, primeiramente a Deus Aos nossos alunos que estão sempre conosco nessa luta Aos pais, a secretária de educação, Sandra Mara E toda a sua equipe Agradecemos também ao prefeito César de Adério E ao vice, Marcos Queiroz Secretaria de Transportes Secretaria de Administração Ao Colégio Estadual de Milagres Em nome de Paulo Sergueira Maiana Cruz Leiliane Ferreira Sinara Danilo Josiane E Rosa Mensagem Para hoje Não vou pedir nada Somente agradecer Obrigado Deus Venci mais um dia Alô, Catu e região Receba de braços abertos Bom mil E julgamento D'oor 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 Contema D'oor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.